E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio anterior nós concluímos o palácio do Maruki Chegando ao fim dele e assegurando a rota do tesouro Agora nós só temos que nos preparar para o seu encontro final E bom, no episódio de hoje Eu acho que nós podemos... Meu Deus, as últimas palavras cruzadas, será? Não, ainda tem mais uma até lá Mas já estamos quase acabando Uma doença que te faz suar Pelo amor de Deus, eu sei qual é Mas é, essa provavelmente vai ser a última ou penúltima palavra cruzada que faremos Considerando que são 38 ou 39 Eu não vou conseguir fazer todas My bad, mas... Daí, febre? Uma doença infeccional causada por altas temperaturas e dores nas articulações Ela consegue sobreviver fora do corpo humano por múltiplos dias Eu não lembro de dores nas articulações Enquanto febre é difícil de ser combatida, dada várias mutações Outras doenças parecidas foram paradas com sucesso Como a Render Pass E... que foi erradicada em 2000 Render Pass Eu não faço ideia com a tradução dessa daí pro português Essa daí mesmo, galera Bom trabalho Pesquisem no Google Quem quiser saber E concluímos Essa é a penúltima Eu sei que vai ter outra ainda Há tempo de fazer Mas é Eu posso fazer um vídeo Só fazendo as palavras... Brincadeira, não vou fazer Né Eu só não quero receber comentários Deus Eu não acredito que você não fez todas as palavras cruzadas Eu queria ter visto todas elas É bom você mostrar Tá bom Eu... eu... eu não vou fazer Eu... eu queria Mas agora já tá demais Enfim Tchau, Cammy Manda bem na massagem Você manda bem e tal Eu preciso da sua ajuda se eu quiser continuar com esse vídeo Porque... Hoje vamos fazer bastante coisa Não se enganem Podemos ter terminado o palácio do Maruki Mas... Ainda temos que nos preparar E cara... Isso vai ser interessante Não vamos conseguir fazer tudo hoje Porque eu ainda tenho que ir em nenhum outro lugar Que vocês devem estar familiarizados Eu não vou falar aqui agora Mas... Ainda falta um pouco Até eu estar completamente pronto para a batalha final Enquanto não estamos Eu vou para Shibuya Na loja do UI Comprar algumas coisas E modificar algumas armas Mas... E aí UI? Como é que vai? O que é isso daqui? É um panfleto UI? Hum Tem uma propaganda aqui Aqui está a Estrela de Janeiro Cita-se livre... Cita-se novo com... Punish Dagger Enfim, é uma propaganda da arma que nós vamos comprar Eu só queria mostrar isso para vocês O ano novo está cheio de gente animada Só de olhar para ele Quero me preparar aqui o melhor possível Comprar todas elas Para ter todos eles com a melhor armadura que eu posso Comprar com esse meu dinheiro É claro que tem armaduras melhores que dá para fazer com... Ah... Até mais o Persona e tudo mais Ah... Mas eu não vou fazer isso aqui hoje Eu quero só comprar a melhor que eu puder com o UI É mais fácil para mim Eu obviamente vou preparar melhor o Joker para isso Porém, não vai ser nesse vídeo em específico Ainda tenho algumas coisas para fazer antes de conseguir armadura e arma tudo perfeito para o Joker Então, até lá Vamos só comprar o equipamento do pessoal aqui e ser feliz, tá legal? Eu agora tenho que customizar a arma do Aket e da Sumire Porque, coitados, eles ainda não viram como que é uma arma super poderosa Então, se me deram licença Vamos aumentar o dano pra caramba do Aket e diminuir a precisão É sério Você sente que a precisão está horrível na sua arma Mas, hein? Quando você acerta dói Então, eu gosto disso E agora eu vou comprar uma arma melhor para a Ana Porque, coitada, ela também Ela está com praticamente a mesma arma desde o início do jogo, tadinha Ó É isso Comprei o que eu queria comprar agora Só falta uma última coisa Que é a Punish Dagger A melhor arma que dá para ter com o Joker Até comprando Mas é debatível isso Porque essa daqui não dá status algum Não tem status de mais dano mágico Nem nada do tipo Então, você pode optar por alguma outra que dê dano mágico pra você Ou qualquer outro status Como a Royal Dagger dá 5 de luck Não é nada mal Então É por sua conta Eu, pessoalmente, quero ter essa arma Só porque ela tem um dano raw mais alto E, hein Eu aceito qualquer dano raw alto Bom Vamos agora para a Velvet Room Porque Tem uma coisinha Que eu preciso fazer aqui Uma fusão bem específica aí Eu acho que vocês vão gostar dela Ainda não Não chegamos na parte mais importante da fusão Mas Raul Meu amigo Embora você seja forte e tudo mais Vocês lembram dele, né Ele tem vários atributos aí De passiva Nós vamos ter que nos desfazer disso Pois é Eu estive segurando até agora Raul daquele jeito Porque ele era Mais ou menos forte Eu não queria ter que apelar tanto assim Fazendo o Raul super roubado aqui Mas Teremos que Substituir o Raul que nós temos agora Com o skill set que temos com ele Por um Raul um pouco mais padrão Porém Muito Muito mais forte Eu não queria chegar a esse ponto Vocês sabem que eu sou super a favor de tornar a série Um pouquinho menos ridiculamente fácil Porém Para o que vamos fazer no próximo episódio Eu preciso dele O mais forte possível Então Vamos voltar um pouco em nível Para o nível 76 Aliás Ele vai upar Quando fizermos a fusão Mas Queremos Phantom Show Alta chance de causar sleep Em todos os inimigos Custando apenas 4 de SP Essa é uma das skills Mais roubadas De todo o jogo Não se enganem Quando diz alta chance de conectar Ele não tá brincando As chances são Ridiculamente altas Você 99% das vezes Vai conectar o Phantom Show Em todos os inimigos E isso É roubadíssimo Porque você consegue Dar follow up Com dano técnico E Eu não sei vocês Mas Isso é Muito bom Agora Quanto as outras skills Eu Pessoalmente Posso escolher O que eu vou colocar O mais importante mesmo É ter o Phantom Show E seguir com um dano Mais alto Com outro Persona Com um dano Mais alto Mas ainda assim Eu quero ter um Raul bem forte Então Vamos com cuidado aqui E aí cara Seja bem vindo de volta Eu sei Eu sei Você não queria ter O seu nível um pouquinho Mais pra baixo Mas sei Você vai ficar feliz Nível 82 Nossa Ele pode ter mais Do que eu esperava E ok Curse Amp Eu vou colocar no lugar Do Heat Riser Porque Nós já temos uma pessoa Que vai nos dar Heat Riser Quando precisarmos Eu não preciso dele Dando buffs desse tipo Agora Life 8 Eu vou colocar no lugar Do Alidance Eu nunca fui fã Do Alidance Diga o que quiser É o meu Estilo de jogo Mas Vamos agora Aumentar Mais ainda O seu nível Com a Maria Estaremos sacrificando ela Pra poder deixar ele Um nível mais alto ainda Porque eu quero Deixar ele tão bom Se não Mais forte Do que o que tínhamos antes E eu vou ficar fazendo Isso aqui agora Porque eu quero aumentar O máximo possível De seus status mágicos O ideal pra mim Pessoalmente Seria Força Mágica E Endurance Ou Mágica É Endurance E agilidade Ah Tá bom Pra mim Tá bom Eu não vou Estender mais do que isso Porque Eu não quero ficar Enchendo o saco De vocês com isso Talvez Será que eu passei Por agilidade também Eu não sei Mas o ideal aqui É você ficar Resetando aquilo ali Toda hora Até você conseguir Os status que você quer Com a maior Ahn O menor gap possível Entre outros status Então se você tiver Aquilo aumentando Quatro status diferentes Não é uma boa Procure Algum que aumente Três Pelo menos Porque assim você consegue Concentrar mais pontos Em um status só E o Salvation É Eu não vou usar O Arsene não é pra Esse tipo de coisa O Raul Não é pra esse tipo de coisa E bom Não acabamos ainda Vamos deixar ele mais forte ainda Com Um pouquinho de incenso Conseguiremos aumentar um pouco mais Do seu dano mágico Porque a ideia é que Eu conseguir dar o Phantom Show E seguir de uma Egon Ou um Magdala Que dê muito dano ainda assim É claro que vamos trocar Para outros personagens Para poder dar dano Mas eu adoraria ter o meu Raulzinho aqui Com um dano bem alto Então Fica aí amigão Eu já volto Qualquer outra hora Eu apareço aí pra Acender outro incenso E agora Ahn Eu só tenho que pegar a Maria De volta Cara Como eu amo Passar um tempo na Velvet Room É tão Legal Poder fazer essas fusões E tudo mais Deixar os personagens mais fortes Eu gosto muito disso Eu sei que Não é Do agrado de todo mundo Mas ei Você é Livre pra poder pular essa parte Se quiser Assim como eu sou livre Pra poder fazer Mais coisas Na vida de Jack Turner Envolvendo Um certo alguém Muito especial Vocês vão ver Não pessoal Infelizmente Yoshizawa não está aqui hoje Mas Tem um cara Em específico Que nós Vimos há um tempo atrás Trocando coisas com ele E agora Nós vamos ver Como que isso vai terminar Finalmente Como que Desenrolou todas as trocas Que fizemos Nos últimos meses Muito obrigado Por que você fez Até Até hoje Por mim pai Não é nada Você não está cheio Depois daquele jantar né Você quer comer isso Ah Você quer dividir Um hambúrguer em dois É uma boa ideia Ah cara Que pai legal Ele fazia as trocas Todas para seu filho E agora eles vão Dividir o Supernova Burger juntos Como eu amo Fazer boas ações Bom Por falar em boas ações Nós vamos sair Com alguém Que não faz Nenhuma delas Mas nós vamos Ao clube do Jazz Uma Última vez Com um certo cara Não é a última vez Que iremos Que iremos Ao clube do Jazz Definitivamente Mas Para aproveitar Esse drink Que aumenta Todos os status Vamos chamar ele O cara que nos apresentou Ao clube do Jazz A Cat Essa vai ser Uma noite especial Já que Vai ser o nosso Último encontro Com ele A sós E eu queria aproveitar Ao máximo possível Então Garotas Fanfiqueiras Preparem seus lápis Porque esse será O nosso último encontro Com o super Detetive Prodígio A Cat Goro Bonito É O que foi? Você gosta tanto assim Desse lugar Eu acho que te entenda Bem Nada mal Sinto como se eu pudesse Lutar com tudo Que eu tenho Até na frente De todos vocês Diferente De como eu era Antes Eu não ligo De agir Como uma Personalidade falsa Mas nada É melhor Do que agir Livremente É claro Eu planejo Agir com o espírito De equipe Eu não vou Sair por aí E causar problemas Para todos Conversei mais um pouco Com a Cat Que clima relaxante Não Já está tão tarde Eu acho que Conversamos bastante Até Eu sinto como se eu pudesse Organizar os meus pensamentos Melhor Talvez meus horizontes Tenham sido estendidos Para Parece que passaram o tempo No Jess Com a Cat Ajudou o seu espírito A melhorar E não só o espírito Mas todo o seu estado Ok Eu consegui mais 10 HP 5 de SP E 1 em cada estado É Isso não foi nada mal Mas acho que já está na hora Bem Adeus Tchau 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 Cuidado na hora De voltar para casa Se a gente passar por Xijuku Fala com uma moça Chamada Lala Chan Ela vai mandar você voltar Em segurança Eu estou pensando Eu estou pensando em largar Meu emprego O que? Eu Eu sei que A sua companhia É muito Obscura Mas Tem ficado bem melhor Ultimamente O que aconteceu? Digamos que Não é que eu odeio Trabalho Nem nada Mas a minha área Ainda está aqui muito bem Está tudo ótimo Eu estou elevado no ranking Mal estou tendo que trabalhar E quando eu vejo Parece estupro Ter um trabalho De full time Eu diria que Ele pode fazer O que ele quiser Desde que esteja feliz Mas Isso é um pouco triste É Mona Nem comece a falar Sobre isso Sobre Querendo o trabalho Dos sonhos Ou Trabalhar Para se sustentar É muito chato Esse tipo de conversa Mas Esse pedido Chamou minha atenção No Fiançate Manda bala Rude Uma idol independente Está arruinando A minha família É Tudo culpa da idol Que é minha mãe E meu pai Estão brigando O tempo todo A minha mãe Ficou bem Furiosa hoje Ela até estava Gritando sobre o divórcio Eu só quero que Minha mãe E meu pai Fiquem felizes De novo Então O que você achou Da minha imitação De garoto Eu acho que Esse post foi De uma criança Torna as coisas Ainda mais difíceis Sabe É Pobre criança Mas isso por causa De uma idol É Eu também Estava meio curioso Com isso Eu fui pesquisar E o nome dela É Star Lilina Francamente Parece que Ela está em outro nível Não tem nada De Errado com ela Ela não engana Seus fãs Nem nada E eu nem encontrei O seu nome no neve Se eu tivesse que chutar Eu diria que o pai É o grande problema Disso tudo Ah Isso parece novo Parece que ele vai Para Kirhabara Todo dia Você quer dar uma olhada Então o pai é obcecado Nessa idol Hã Bem Acho que Precisamos de um nome Antes que Antes de investigarmos isso É melhor irmos para Kirhabara Para pegarmos informações É E Star Lilian Só uma Correção Não é o nome dela É o nome artístico dela Então não adianta Colocar no neve Esse nome Por isso que precisamos Ir para Kirhabara Coletar esse nome Mas não faremos isso Nesse exato momento Na verdade Nós temos que Pegar uma coisinha Lá no terraço Porque hoje é dia 28 Eu disse pra vocês Que Infelizmente a neve Atrasou tudo Nos nossos planos Mas Se tudo der certo Ainda vai dar pra pegar Outra vez Um Sun Tomato Então Olá Haru Como vai? Tudo bem? E aí? Me dá esse Oh fuck Não 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 Desculpa Desculpa Te beitar Eu não queria Passar um tempo com você Eu só quero os vegetais Que você planta É só o que me interessa Garota Ok Muito obrigado Valeu E agora Planta de novo Planta mais Rápido 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 Não temos tempo Pra perder aqui Anda Planta isso depressa Vai aqui Não dá tempo Rápido Rápido Anda Anda Haru Depressa com isso Coleta esse troço Quanto tempo Quanto tempo Que ele vai ficar Droga Não vai dar tempo Não Esse foi o último Sun Tomato Da história De Jackson Nunca mais Você ouviu falar Daqueles que a Haru Plantou E eles ficaram lá Até apodrecer Segundo a lenda Bom Vamos pegar uma coisinha aqui Com um vendedor De batatas Eu acho que Ele tá vendendo Uma nova remessa De batatas hoje Deixa eu ver aqui Hum Tá cheirando bem Parece que está bem fresquinha Esse cara Me vê uma aí moço Ei Você quer umas batatinhas Eu quero Cara Isso me negociou Bastante das batatas Que eu dei pra ela Eu sou muito estranho Com batata Eu me refiro A literalmente batata Ok Vocês viram Eu dei batata pra ela Lá no metaverse Da última vez Ignora aquele NPC Ele só quer Saber de É Batting Qual o nome Baseball Enfim Ele só tá falando Daquele nível Que nós já dizeramos Do baseball O que nós queremos falar É com a Futaba Bem aqui Só temos que esperar Agora não é Ei Namorado Você quer fazer Alguma coisa divertida Eu quero Vamos sair Com a Futaba Uma Última vez Não Na verdade Uma penúltima vez Para conseguir Os dois últimos Presentes Que nós precisamos Para completar Todos Temos que ir Para a rua Lá em Asakyusa Para poder coletar Uma Camisa bem legal Tem Tanta Gente aqui Será que podemos Andar no meio De tudo isso mesmo Ah Não 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 Eu quero ir para casa Me esconder no meu futão Olha o ninja O ninja Onde Onde Eu já sei Ele deve estar se escondendo Eu vou encontrá-lo Tentativa de encontrar o ninja Um fracasso Mas agora que eu dei uma olhada E volta Tem um montão de estrangeiros Aliás Não tem um montão de estrangeiros Aqui né Eu acho que esse é o tipo de lugar Único para o Japão Afinal Na verdade Eu estou até um pouco animada Agora Até Odeio É Multidão Até Mesmo adeiro a multidão Quer dizer É um pouco estranho Mas Vamos explorar Haha Jack Você quer andar por aí No meio da multidão comigo Eu quero Olha só O que diz Eu coração Tóquio Aqui Pode ficar com ela Jack É melhor você usar A próxima vez que a gente se vê Seria legal se eu realmente pudesse usá-la Mas não Bom Conseguimos o presente que eu queria Passamos o tempinho com a Futaba O que eu posso dar para ela É óbvio que um flã Quem não iria gostar de receber um flã hoje em dia Eu adoraria comer um flã agora Mas Provavelmente não é o melhor horário para isso São 4 e 17 da manhã Não é um bom horário para comer doces Mas Ei Não só pode vai Bem-vindo de volta Eu aposto que você está fazendo bastante frio lá fora Não é? Já vai fazer um ano desde que você veio morar aqui Hum Nós não parecemos muito com uma família normal Não é? É Definitivamente não Mas você já é muito Eu não acredito Último episódio dos Phoenix Rangers Os Feather Rangers finalmente conseguiram usar o seu ataque especial para parar a destruição do espaço e tempo Entretanto, em troca, eles não conseguirão mais permanecer aqui Eles devem retornar para o seu mundo E eles nunca mais serão vistos novamente Sua determinação escaldante Sua determinação escaldante É Está na hora Tem uma coisinha que eu esqueci de fazer Na verdade duas Eu percebi que eu deixei passar algumas decorações aqui que eu tinha pego e não botei Começando aqui que eu peguei com o UI no Yonokashira Park E também outra coisinha que eu peguei com a Ohaya Essa coisinha aqui de sushi Foi com a Ohaya Eu acho que foi Bom E agora só não já se colocar a camisa Eu Amo Tóquio Bem ali do lado da nossa estante E só vai faltar um último presente Que nós ainda iremos pegar Não nesse episódio, mas em breve Cara, o nosso quarto está tão bonitinho, todo decorado e tal Oh, pera Está faltando mais uma coisa Como? Eu pude me esquecer? O último bonequinho O Jagaldol Uma girafa É Concluímos Agora sim Falta só uma última decoração para fazer E Nós já já vamos colocar ela ali É claro que ainda tem as decorações grandes e tal Que eu não peguei todas Como o balão com chinha A fonte de chocolate com a Anna Eu acho que eu não tenho Tem algumas outras aí também Que eu não irei pegar de propósito Porque só tem como ter uma no quarto E a que eu mais gosto é a Torre de Tóquio Então Por que eu perderei meu tempo nisso? Enfim Como comemoração Ao último episódio dos Featherman Eu irei jogar um pouquinho do jogo deles Que eu quero enganar Eu estou super animado Para descobrir como que vamos terminar isso E não Eu não vou usar o meu truque do Torre Eu estou muito bem aqui, mano Eu não preciso disso O pombo desce a terra Para sua primeira batalha verdadeira Contra os aberrantes Caramba, é o mesmo narrador do show de TV? Eu acho que nós fomos movidos do laboratório espacial do Osagiri Ô, ô pombo Consegue me ouvir? De agora em diante Eu irei me comunicar com você Através desse mecanismo no seu capacete Irei te dar suporte aqui no laboratório Ô, e aí, Osagiri? Eu estou conseguindo leituras de um Infini Bug Que está no norte de você Por favor Consiga informações dele Que eu vou enviar para a batalha Lembre-se que isso não é mais uma simulação Mas é uma batalha real Fracassar não é uma opção Como eu disse antes Você irá agir sozinho Até que tenha força suficiente Para agir com os Phoenix Rangers Seu valor deve ser testado Pôr a sua vida em risco Enviar um cara em treinamento Para uma batalha real sozinho Garoça, Osagiri É meio durão às vezes, viu? E ela é bem descuidada Pera É uma garota, Osagiri? Oh, fuck! Brick Eu consigo sentir os humanos chegando O que? O que está acontecendo por aqui? Eu ouço comunicações humanas Eu vou reconectar Ah, vamos localizar Pombo Você deve exterminá-lo Anda, você consegue Lute com tudo o que você tem Quem é você? Por que está vestido como um featherman? É melhor ficar fora do meu caminho Eu sou o fone eterno Me ouça Nomezinho Aí vem ele Se prepara com seu controle Pode deixar Brick Sinta minha onda de rádio Ah, qual é, cara? Essa é Cima, abaixo, direita, esquerda Você me deu 10 segundos Para reagir a isso Imagina com um livro de habilidade, cara É impossível Você conseguiu desviar do meu raio Você não é um humano qualquer Mas que tal isso, ah? Ah, isso é mal O pombo vai ser pego No meio da sua onda de linha Eu sei lá Ah, ah, ah Ah, toma isso Você não tem chance de desviar do meu outro raio de rádio Aí vem ele Ring Onda de rádio De laser Ah Ah, qual é? Rápido, corta a corda dele Tá bom Ah Fácil Trouxe o seu mão abaixo-baixo Ah, meu Deus Boa Boa Você escapou do seu raio O quê? Como você fez isso? Ah Palmo Agora é a sua chance O pano está com a guarda baixa Essa é a sua chance Vamos acabar com isso logo Tá legal E finalmente Chegou a hora Com toda essa música super empolgante É a hora de usarmos O Texas Mesh Como você soube do meu ponto fraco Espera Não Você não Ah Não Pela glória de zilha Bom trabalho Você derrotou o Furn Eu esqueci o nome dele Mas O que ele estava tentando dizer antes? Ah, isso foi impressionante Pidgeon Mas parece que você não conseguiu Despertar o seu poder todo ainda Tem um grande poder dentro de você Que deve ser despertado Você deveria tentar aprender Conseguir acesso a esse poder Vai aumentar ainda mais as suas forças É Nós vencemos Minha, nós vencemos outra batalha hoje E o que acha? Já pode se tornar um Phoenix Rangers Eu sou um Phoenix Ranger Morgana Mas é O Joker literalmente É um Canonicamente Ele é o Phoenix Ranger Vermelho Seria interessante Fazer algum vídeo Sobre os Phoenix Rangers Infelizmente Não tem muito conteúdo deles Cara Eu já disse Eu queria tanto Mas tanto Um joguinho dos Phoenix Rangers Seria perdi demais Na comemoração de 25 anos Atlus Eles não podiam Ignorar completamente Persona E trazer um jogo Dos Phoenix Rangers Eu me enganaria Seria muito legal Eu Eu assumo a responsabilidade Para os fãs Que eu vou ficar com raiva Tá bom? Eu assumo Qualquer coisa Por vocês Phoenix Rangers Bom dia pessoal Calma aí Deixa eu pôr meu álcool Ei Você soube desse tal De AI Mask Bem AI Mask Ozzy Eu acho Alguns vídeos Aí De um streamer robô Que usa uma máscara E tem uma grande audiência Nós recebemos um pedido No fansite De alguém Que conhece ele Na vida real Um dos amigos Desse streamer Aparentemente Eles querem Que ele pare De streamar E Para de fazer Essas coisas Meio ilegais Sabe Eu não sei Mas Quando todo mundo Tenta falar com ele Sobre isso Ele só Começa a ficar super violento E dizer que ele Perde o controle E ele tem o nome Rude É Conta isso Ele disse que não vai postar Em uma informação Do cara online Eu acho que esse tal De AI Mask Use Deixou muita gente Com raiva Então Ele Deixa as coisas Bem feias Quando ele quer Então Nós só temos O título dele Não é Ou Seu apelido Sei lá Conseguimos Alguma outra pista De alguma outra forma Eu estou atrás Dos arquivos agora Muitas streams Parecem Ser de Kit Joji Uh Então Ele é um Streamer IRL Se nós checarmos Por Kit Joji Talvez Encontremos Alguns estudantes Falando sobre ele E talvez Descobriremos Alguma outra coisa Não é uma ideia Estudantes Hã Então Nossa melhor chance É Ir em dias de semana Depois das aulas Mas Kit Joji Não é o único lugar Que ele visita Não Machucaria Se fôssemos A outros lugares Também Hum Né Eu vou só Para Kit Joji Ok Então Vamos dar uma olhada Por lá Ou melhor Pelas redondezas Nós vamos deixar Kit Joji Para você Jack Valeu Então Ele está fazendo Um monte de coisas Que são Praticamente legais E usando uma máscara É quase nosso estilo E Fazendo a vida De todo mundo Mais difícil Temos que conseguir Algumas pistas Para acabar com esse cara Pelo bem de todos Bom É basicamente O caso dos Fantaltips Mesmo Nós estamos fazendo Coisas que são Tecnicamente legais Usando máscara Mas ei Nós somos os mocinhos Aqui E eu quero comprar Algumas coisas Aqui no programa de TV Hoje Então Com licença moço Me dê um Delicious Revival Set Não que eu vá usá-lo Porque eu não tenho plano De que ninguém morra Durante alguma batalha Seguir Mas É só por precaução Vai E agora Vamos para Shibuya Temos uma coisinha Para fazer lá Na Velvet Room Vocês devem saber O que eu estou falando Oh pera Eu não vi o resultado Da loteria dessa vez Meu Deus Eu ganhei 10 mil Yes São 7 mil De Nice De lucro Caramba Arrasamos Ó Eu não vou Deixar minha sorte Acabar aqui Vamos comprar outra Eu só espero Que dê tempo De a gente ver Qual o resultado Quando que vai sair ele Oh Dia 5 Talvez Não dê tempo De vermos isso Nunca Na vida De Jack Turner Oh well Droga Tudo bem Fazer o que? Vamos Fazer as nossas Coisas Corriqueiras Já vimos que nunca Vamos saber O resultado Daquele ticket Porque eu acho Que o jogo Vai acabar Antes desse dia 5 Enfim Devolvemos o DVD Eu não iria conseguir Ter a minha mente limpa Se eu não tivesse Devolvido esse DVD logo Imagina só Acabar o jogo Sem ter devolvido o DVD Para a loja Scarlet Eu me sentiria Tão sujo Mas não Somos bons cidadãos E olá Sumire Agora só temos Que esperar O Dr. Maruki Eu estou tão ansiosa É quase como se Estivesse esperando Uma competição começar Nós temos que parar O Maruki Eu prometi isso Com tudo que eu tenho Ah Eu tenho uma sugestão Por que não vamos Para um encontro Digo Como namorada E namorada Eu ficaria muito feliz Estar com você Tá tudo bem Se passarmos o tempo Juntas Claro que tá Mas o que isso tem a ver Com parar o Maruki Por que você levantou Essa sugestão Assim do nada Depois de falar dele Ó Acho que ficarmos felizes Juntas vai ajudar Na nossa sincronia Na batalha final Eu não vou te culpar Sumire Então É Nós vamos sair Para um encontro Com ela Era o momento Que todos esperávamos Eu sei Enfim Ela quer sair Para algum lugar divertido Vamos então Para o lugar Que eu acho Que eu nunca fui Com outra garota Eu acho Para Destiny Land Não conta como O encontro Que tivemos com a Gêmeas Aquilo foi uma tarefa Que fizemos E também Também não conta Quando nós Saímos com o pessoal E O pai da Haru morreu Tá Será que é um encontro Diferente Jack Senpai Você viu aquilo Aquela dança Foi incrível Eu queria dançar Daquele jeito Desculpa Tô ficando um pouco Empolgada demais Aqui Eu Não costumo Vir para lugares Como esse Bem Agora que o desfile Acabou O que devíamos fazer Podemos ver Algumas outras atrações Estamos no parque Afinal Eu estava tão curiosa Por outras Quando a gente Estava andando por lá Tem tantas aqui Eu me perguntei Qual deveríamos ir Eu tô tão empolgada Vamos indo Senpai Já tá tão tarde Assim Acho que o teu Passou muito rápido Não é? Podemos ficar Só mais um pouquinho Juntos Eu meio que queria Ver o desfile A noite Eu quero ficar Com você também O Shizawa Para sempre O que? Eu também Ai meu Deus Meu coração E Eu Posso te pedir Para segurarmos Nas suas mãos Está meio frio Aqui Mostra segurando a mão Por favor João Atlus Eu nunca te pedi nada Não vai mostrar né Putz Esse grila Tá O que eu dou pra ela Tem que ser o melhor presente Da vida dela Cara Eu acho que isso daqui É ótimo É pra Um corpo Atleta Atlético Isso é para mim Tenho certeza Que eu vou ficar com isso Muito obrigada Sampai Três pontinhos De nota De música E eu toquei O coração dela Mas não mostrou Eu tocando Na sua mão Eu não acredito Eu só queria Ah Eles tocaram Ali no escuro Velho Na mão dela Eu só queria Ter visto essa cena Por que eu não daria Pra ver O Jack Assumir andando De mãos dadas No jogo Eu acho que seria demais Pra eles programarem É sempre a desculpa Que eu dou Bom Vamos agora Para Velvet Room De novo Temos Assuntos inacabados Aqui ainda Que vão continuar inacabados Eu só vou Acender outro incenso Pro Raul Ele deve estar se sentindo Um pouco Solitário lá Eu vou fazer uma visitinha Pra ele Ajudar ele a ficar Um pouquinho mais forte Ele já deve ter ficado Mais forte já Com um ponto Mais de mágica E vamos fazer o mesmo Outra vez Aqui Se bem que eu já Estou me debatendo Cara Eu poderia Hum Será que vale a pena mesmo Eu poderia já tirar ele E trazer E fazer ele O par de novo Com a Maria Não Mas vamos usar outro incenso Eu tenho Eu ainda tenho tempo Eu posso puxar ele Mais uma vez E fazer outra Outro sacrifício Com a Maria E aí sim Eu boto ele Num nível legal Pra lutar E Apenas melhora Essa mágica Amigo Eu devia ter comprado Putz Agora é tarde demais Eu devia ter comprado O incenso que tem Em kit de hoje Por Sei lá É bem baratinho Daria pra eu botar E aumentava Um de cada estátua dele Mas enfim Vamos para lá Já que estávamos falando Desse lugar Tem uma coisa que Eu ainda não Pude encontrar E eu darei minha vida Pra poder ter esse Momento especial Para mim Pois é Eu venho dizendo O tempo inteiro Desde a início da série Que dá pra encontrar Um professor por aqui E até hoje Não encontramos um O que eu não daria Para encontrar um agora Que é o Akami Olha Outra semana E mais um Desses contos de fadas De meus amigos Se casando Quanto mais Isso vai continuar Parece que todo mundo Está super feliz Que diabos Está acontecendo Hein Diego É um pouco Assustador Toda essa felicidade Deve ir com preço Não é Talvez você esteja Pensando demais Ela está preocupada Não se preocupe Meu amor Nós vamos dar um jeito Nisso Eu vou acabar Com a tirania Do Maruki Por você E é Eu quero ver O incenso aqui Aqui é um bom lugar Para você Comprar coisas Logo no início do jogo Se você quiser Deixar os seus personagens Com status Bem altos É possível Colocar os personagens Do status 99 Na primeira run Se você Abusar bastante Dos incensos E De todo o resto Das coisas Que você puder Apenas Aproveite Isso Principalmente porque Os preços São bem baixos Ali Se você não estiver Pegando Esse que eu acabei De pegar Para aumentar todos Mas pelo menos Um status Como mágica Que é bem útil Você colocar No nível 99 Se você quiser É claro Ficar extremamente roubado É uma boa E bom Não viemos aqui Para a kit de hoje A toa Tem um último Momento no jazz Que eu quero aproveitar Com uma pessoa Eu queria que fosse O Aket A última pessoa Mas Hoje Temos um trick especial Como o monstro Está dizendo Que vai nos ajudar A descobrir Um novo lado Que nós nunca Conhecemos antes E é Vamos aprender A habilidade Spellmaster Que reduz Em 50% O uso De habilidades Mágicas No seu SP E nós queremos A Ana Aqui hoje Porque Ela vai usar Bastante High Energy E ela sempre Fica com Problemas de SP Então Vamos resolver Isso de uma vez Por todas Obrigado por vir Obrigado por vir Aqui dentro É como um esconderijo Para adultos O seu quarto É bem legal Também Mas Aqui não é nada Mal Por que você está Comparando isso Ah Porque o meu quarto Era um esconderijo Ah tá Entendi Esse sabor É quase como Se fosse um tipo De vibe Madura Que tem nele As aulas de inglês São bem deprimentes Digo Eu sou boa No assunto Mas O professor Sempre me dá Aquele olhar Como se Estivesse com medo De mim Isso me incomoda Muito Ou Digo Me faz perceber Que Eu tenho que mudar De alguma forma Não Você não tem que mudar A Ana What Como assim 157 episódios E você Ainda não se aceita Do jeito que você É Você é estrangeiro Daí cara Hum Nós falamos bastante Foi bom Para podermos Acalmar um pouco Eu sinto como se Eu pudesse Olhar bastante E conversar com você Obrigada por me chamar Ei Quando quiser E bom Aí está Spellmaster Uma habilidade Muito útil Para a Ana Já que ela tem Super problemas Com SP E agora Não mais Cara Os status de mágica Da Ana São tão altos 67 Logo de cara Assim Caramba Até mais Bom E foi isso Esse foi o nosso Último dia de jazz Em Persona 5 Royal Eu gosto de fazer Esses dramas Mas Bom dia E aí O grande dia Está quase chegando Nós Fizemos tudo O que podíamos Agora só podemos esperar Não é Você tem algum plano Para hoje Podíamos treinar No Memento Sabia Hum Eu vou pensar No caso Nós devíamos mesmo Ir Cara Você não quer entrar Em pânico No final Porque não estava Preparado Não é Você sabe o que dizem Não pode chorar Num refrigerante derramado Alguma coisa assim Enfim Me avise Se for juntar O pessoal Para o esconderijo Tá bom Tá esperando Beleza Riyud Pode deixar Eu meio que tenho Planos para isso Mas por hora Vamos só aproveitar Os nossos últimos momentos Aqui Ao máximo Que pudermos Ah Tem mais uma coisa Que eu quero fazer Antes de de fato Prosseguimos Para a parte final Do episódio Não vamos ter mais Muito tempo Aqui nessa escola Então acho que Eu poderia escrever Uma última vez No quadro negro Com o logo Dos Phantom Thieves Parece para deixar Um recado Porque não É Aí está Oh Eles ficaram bem populares Por um tempo Ah não Droga Pula Não Sem essa Vocês não vão difamar A imagem dos Phantom Thieves Eu não vou Ler vocês falando isso Hum Bom Agora sim Antes de irmos para A nossa próxima missão Não No palácio do maluco O que mais A nossa próxima missão Vocês vão entender Temos um alvo aqui Em Akihabara Temos que encontrar Sobre a tal Idol E tudo mais Quem será Que tem a ver com isso Hum Esse cara parece suspeito Vamos falar com ele Ah você voltou Estou tão feliz Que você voltou Para ver a Lili Nhan De novo Lili Nhan Você acha que essa É a idol Lili Nhan Lili Nhan Eu não sei O nome que apareceu No post Era do pai Que está obcecado Pelas idols Vamos dar uma olhada Mais de perto Obrigada Por sempre Comprar tantas casas Foi o Lili Nhan Mas tem certeza Que está tudo bem Com essa família Sim sim É Está tudo ótimo Não é um problema Se eu puder falar Com você Lili Nhan Apenas Não exagere Tá bom Ful Nhan Eu quero que você Continue meu fã Por um longo tempo Oh meu amor Você é um anjo Agora Poderia por favor Me dar o autógrafo Do dia Claro Para Anti Ful Nhan Pronto Ok Eu tenho que trabalhar Agora Vejo você depois Ful Nhan Até mais Bem nós Temos um nome agora Mas Ainda não temos certeza Se ele é o pai Do nosso cliente Vamos perguntar Para ele Ei Sei Tu que é um maluco Porado Ah A Lili é um anjo Não é Você devia ter visto O rosto dela Se você não tivesse Com uma cabeça enorme Tapando Vamos descobrir Se ele é o pai Que está obcecado Por aquela idol Tá bom É o que eu estou fazendo Hã Preciso de alguma coisa Eu Acabei de falar Com o anjo Eu sinto que eu posso Dizer qualquer coisa Agora Ótimo então Você comprou Tanto CD assim né Mas é claro O único motivo De eu continuar trabalhando É para que eu possa Apoiar ela What the fuck Ok Esse cara é bizarro Bem A minha esposa Faz uma tempestade Num copo d'água Por isso Mas eu não tenho lugar Na minha casa Ou na minha família Então Eu acho que eu mereço Ter que ouvir Essas ladainhas De vez em quando Ah Pera aqui A sua família É contra isso É comum Nas famílias Trabalho de um pai É pagar as contas Ele não tem muito Envolvimento Na vida das crianças Não importa Quanto ele queira É realmente Assim que você pensa Você já falou Com seus filhos Mas é claro Que já Não haja como Se você interesse Mais do que eu A minha família Se eu quiser Ouvir um sermão Eu Só falaria Com a minha esposa A única coisa Que eu preciso É da Lilian Ele não tem espaço Em casa E Tudo que ele quer É se envolver Na vida das suas filhas Mas ele não pode Ele Tem um estado Meio instável Na sua família Mas podemos Arrumar isso Com aquela idol Vamos ver Se conseguimos Ajudar ele Podemos discutir Sobre isso No esconderijo Com todo mundo É o que nós vamos fazer Mona Agora que temos O seu nome Só precisamos Nos reunir Mas antes Ainda tem mais Um último alvo Para fazermos A nossa procura Mais a fundo Aqui em kit de hoje A Ana deixou Isso daqui conosco Então Vamos atrás Desse tal AI Mask Hum Eu me pergunto Onde encontraremos Mais informações dele Será que Esses NPCs Tem alguma Você ouviu Aquele streamer Chamado AI Mask Use Ei Eles estão falando AI Mask Use Vamos ouvir um pouco Ah sim Eu vi ele Se metendo No meio de uma fila Para comprar Croquete E acabou causando Um escândalo Eu vou te falar Eu fiquei chocada Quando eu vi aquilo É esse mesmo É o Amasaki O amigo De classe minha Aparentemente É o irmão Mais novo Dele Uau Sério Eu cito Muito por ele Ele não vai ter Problemas na família Sendo desse jeito E ele tem Muitos haters Também Eles Costumam se reunir No beco Ali do lado Eu não diria Que sou surpresa Então Ele só está Está alucinando Ele é um gato Maluquinho No fim das contas E aí galera Vocês são os haters Você conseguiu Alguma informação Do AI Mask Que eu use Talvez eles sejam Haters dele Vamos ouvir É Eu consegui umas Informações boas Seu nome E o número de telefone Também foi bem fácil Sabe Você acha que Por ter AI no nome Fazer ele ser Super seguro Na internet E eu também percebi Que AI Mask Que eu uso É só um anagrama Para seu verdadeiro nome Oh E eu achando Que ele era esperto Não vai demorar Muito mais Para descobrimos Onde ele mora Então Vamos juntar Todo mundo Que odeia ele E vamos dar O que ele merece Uh oh Ele pediu Por isso No fim das contas Devia imaginar Que fosse acontecer Algo assim Cara Que horror Já posso Assustador Esses caras Não são nada bons Eu jamais conseguiria Relaxar Se tivesse alguém Atrás de mim E o AI Mask Que usa É só um anagrama Para o seu nome De verdade Isso é uma informação Interessante E como é que Estão indo Galera Esse cara Fica vandalizando Um monte de carros É Só porque estão Estacionados Fumando E áreas de não fumante É quase como se Eu entendesse Por que Esse AI Mask É fora de controle Muitas pessoas Estão infelizes Com suas brincadeiras Mas ele parece Continuar fazendo elas É estranho Porque parece Que ele tem Algum tipo de caríssima Independente de tudo Eu perguntei por aí Mas Eu não descobri nada Desculpa Você encontrou Alguma coisa Jack? Oh Descobri que O seu nomezinho É um anagrama Ok E o que mais Isso não nos ajuda muito Seu último nome É Amasaki Ou assim O seu irmão também Whatever Nada mesmo Então tudo o que resta É desvendarmos tudo É Essa é a parte mais difícil Makoto Então Se Ele é o AI Mask Uzi E seu último nome É Amasaki Então só nos deixa Com Uzi Sim Você está certo Bom trabalho Jack Peraí Ah Então O AI Mask Essa parte é só Amasaki Ele separou O seu nome do último Para deixar essa parte Mais discreta O AI Mask Vem nitidamente Do nome Amasaki Isso explicaria também O A extra Que tem na palavra Ah Faz sentido E o Uzi É Como ele pode ser lido De qualquer forma De trás pra frente Como Izo O que significa Que o nome do nosso alvo É Izo Amasaki Eu acabei de chegar na neve E parece que temos um alvo E aí Esse é o cérebro da equipe Mandou bem Makoto Então já está decidido Temos o seu nome completo Tudo o que nos resta É irmos para o esconderijo E falar com todo mundo É E você não poderia ter tido Um time melhor Para falar isso Morgana Porque é exatamente O que faremos agora Vamos para o esconderijo Para termos a nossa Última infiltração Completando todas as missões No Mementos Então é Espero que estejam ansiosos Para o último Mementos Extravaganza Que faremos No próximo episódio De Persona 5 Royal Então é isso Muito obrigado por assistirem E eu vejo vocês lá Tchau 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 Tchau